Eu já trouxe vários videozinhos jogando como um tubarão, jogando como um tubarão elétrico, indo atrás de crocodilos e fazendo várias missões. E agora... É, rapá, você não vai mais me assustar, porque agora a gente tá muito forte e vamos fazer mais missões pra ir atrás do Peter. Então, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo. E aí, meus queridos estudos, César e que sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje jogando como um tubarão aqui, o menino, obviamente. E nós começaremos já com umas missãozinhas. Lembra que eu não tava conseguindo desbloquear as novas ilhas? Então, eu descobri que eu tinha que fazer umas missões aqui. Inclusive, eu matei um jacaré level 20. E agora eu desbloqueei as próximas missõezinhas. E aqui, atualização familiar. Veja se Peter e Kyle resolveram os problemas de família. Bom, provavelmente não, mas dê uma olhada de qualquer forma. Então, bora lá. Eu não aguentava mais explorar essa ilha. Essa ilha aqui eu já explorei 80% dela. Agora a gente vai pra outra, finalmente. A gente vai fazer cutscenezinha agora pra ver a próxima ilha. E vamos ver como é que vai ser. Aqui, ó. Ó, entramos no cutscenezinha. Vamos dar uma olhada aqui. De volta a bordo do Kajun Queen, as tensões familiares são sempre altas. Esse Kyle não tem nada a ver com o pai dele. Ó, Kyle. Ó, Kyle. Nem puxar o mulinete, você sabe? Eu posso. Mas esse tem tipo uns 6 metros. Não pode fazer isso. Eu vou lá, eu vou fazer. O Kyle não tem nada a ver com o pai dele, né, mano? Talvez você não devesse mutilar filhotes de tubarão. Lembra que o Peter pegou e cortou a gente quando a gente já era filhote? E ele não curtiu isso daí. O Kyle não curtiu. Tá certo, Kyle. Tem que curtir não. O absurdo que seu pai fez. Vamos lá. Mudança oceana. Aqui estamos lá. Ó, nova ilha? Não. Temos que ir pra uma nova ilha. Atualização familiar concluída. Partiu. Próxima ilha, moleque. Episódio 5. Eita, olha isso. Um carro. Como é que esse carro foi pra quê? Eu quero muito saber como é que esse carro foi pra quê. Será que ele bateu ali na ponte que foi caindo aqui? Que doideira, moleque. Tá pega. O famoso Pierun de Sapphire Bay oferece aos visitantes muitos jogos imperativos, camarãozinho frito e camisetas de pintura elegante. Ah, então a gente tá num lugar assim onde é que vem pessoas ricas andar de jet ski e andar de átio. Olha lá o cruzeiro, mano. Um cruzeirozão, um iate. Olha que lugar interessante. Uma roda gigante. Um barco pirata lá na frente. Sei lá o que é aquilo. Que lugar bacana, véi. Ó, agora eu saí no meio do oceano. Agora sim eu tô me sentindo no oceano. Tá, pega. O que que é isso aqui? Eu vi uma baleia. Foca, uma foca. Foca. Olha o foquinha, mano. Que fofo. Ah, eu não quero matar uma foca, mas a gente tem que matar. Ah, não. Fiquei com dó. Não vou matar, não. Fiquei com dó. Não vou matar, não. Deixa, coitada. Eu sou do bem. Foca albina. Olha que linda, mano. Olha que queridinha. Eu não vou te matar. Relaxa-me aqui, princesa. Eu fio um bom de fome, mas não mato a foca. Mentira, se tu tiver com muita fome, eu mato mesmo. Não tem o que fazer aqui. É sobreviver, rapaz. Pegar a cavala verdadeira. Cara, agora a gente tá bem mais no oceano. Olha que lugar bacana, véi. Eu quero ver minha nova gruta. Ô, tartaruga é level 10. Que grandonas que vai me dar muita coisa. Que coisa gostosa. Peixe espada, que massa. Ai, esse peixe é forte. Sai, peixe espada. Sai. Ai, comi. Peixe espada me dá medo. Tive até um raiozinho de choque aqui nele que eu fiquei com medo. Comi delícia, mano. Tá, pega, véi. Que lugar legal. Nossa, temos ovos bichos, cara. Eu quero ver. Eu queria uma raia, véi. Ô, o tamanho desse tartaruga aqui. Que grandona, olha. Toma. 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 Foi mal o tartaruga que eu tenho que comer. Aqui é sobrevivência. Marlinha azul. Que bicho que é esse, cara? Delícia. Vai, vai, vai. Vamos comer esse aqui. Deixa eu ver. Eu não quero matar ele, não. Ué, parece peixe espada. Ele é o peixe espada. É, ele é o peixe espada. Sai fora. Toma. Vem, vem, vem. Deixa eu matar você, meu querido. Bom, sua delícia. Tô indo quase pro level 18, galera. Que top, véi. Eu desbloqueei umas novas coisas também. Eu tenho que atualizar o meu tubarão na gruta que eu desbloqueei novos poderes. Level 18, boa. Level 18 já. Se liga, galera. Ó, eu vou vir aqui na minha infâmia. Não. Ah, eu tenho que evoluir minha infâmia, né, galera? Pra ganhar mais poderes. Só que infâmia é muito difícil de evoluir porque os caras tão vindo muito forte. Infâmia, quando vem os caçadores tudo pra cima de vocês, tem que matar o caçador-chefe. É muito complicado, mano. Ó, eu ganhei um novo órgão aqui que é anfíbio. Essa evolução permite você sobreviver mais tempo e mover-se mais sábado em terra. Ó, que legal, mano. Curte, curte. Vamos evoluir a vida. Não dá, tá no máximo já. Eu vou evoluir esse órgão sensorial. Então, isso que é importante. Pra gente controlar novos lugares e tal. Ainda mais a gente tá num lugar agora novo. Eu vou precisar desse órgão sensorial pra eu descobrir novas coisas. Eu vou evoluir também meus dentes de osso. Dentão. Show. E o corpo biolétrico, eu consigo evoluir? Consigo, vamos evoluir. Posso evoluir a barbatana elétrica também, mano? Bora. Show, gastei tudo que eu tinha de negocinho laranja. Eu não sei como é que é o nome disso aqui, ó. Essa gotinha laranja aí, gastei tudo que eu tinha. Bom, temos novas missões. Pecados de carnaval. O carnaval é uma das principais fontes de poluição. Todos os dias são desejadas... Despejadas, aliás. Toneladas de embalagem de funil. E peluças de girafas felizes no golfo. Ou seja, meu objetivo é comer 10 humanos pra se vingar. Vamos ver o áudio. Spark, quando ele era um tiquinho de gente ainda, né? Ele tinha tanto medo da roda gigante, que já era pra eu saber que ele nunca ia ser caçador de tubarão. Ó o Pet falando do filho dele, mano. Engraçado. Coitado, ele zoou o Caio pra caramba. Só porque ele não é pescador. Eu sou igual a pescador dessa maneira, que mata tubarão pra fazer bota, por exemplo. Eu não vou matar o Caio, não. Eu vou comer e me vingar só do pai do Caio. Porque ele que machucou a mamãe do nosso escorpionzão. O nosso escorpionzão tá forte, hein, velho. Se vier pra cima o Pet, mano, só vai morrer facinho. E aí, rapaziada do mal? Aqui quem fala é o tubarão. Nossa, vai vir uns caçadores pra cima da gente. Bora. Isso que vai dar muito ruim. Tá. Entrei. E aí, rapaziada? Virei o tubarão do choque agora. Come. Delícia. Vamos ver quanto tempo eu aguento fora d'água. Comi já quatro humanos. Cara, vai vir os caçadores daqui a pouco, mano. Vai dar muito ruim. Não sei se eu vou sobreviver os caçadores. Ah, já chegaram. Já chegaram. Eu tô morrendo. Vou voltar. Tá bom. Voltei. Calma. Eu não quero estar com os caçadores, não. Olha a bomba. Nossa. Eu vou me esconder, moleque. Eu vou pegar aquele baúzão ali e vou me esconder. Vou me esconder e quando os caçadores pararem de procurar, eu vou atrás dos humanos novamente. Ó, galera. Tem portões aqui que eu não desbloquei ainda. Tipo, esse aqui tem que ser um tubarão ancião. Eu não faço ideia de como é que eu viro um tubarão ancião, mano. Eu gostaria muito de saber. Olha, eu fico transparente aqui, cara. Que interessante. Eu preciso virar o tubarão ancião, velho. Eu aposto que deve ser no nível 20. Porque o primeiro a gente virou adulto no level 10, né? Então, level 20 deve ser pra virar um ancião. Vou comer. Delícia. Deixa eu comer os humanos daqui, ó. Meu Deus, eu tô cozinhando comendo ninguém. Beleza. Coitado, mano. Eles não fizeram coisa máia. Eles não são pescadores, mas o tipo... Eles só estavam no carnaval, velho. Ah, tá. Ação sim, olha isso. Meu Deus do céu. Olha essa estátua, cara. Isso aqui é pra deixar o tubarão doido, mano. Pá. E aí, meus amiguinhos. É bom que eu vou comendo os humanos e já enche minha vida de novo. Não, não era pra sair não, tubarão. Mas que burro, 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 burro. Vai, come. Delícia. Terminei mais uma missão. Eita, lasqueira. Vamos meter o pé daqui, vai. Olha essa entrada aqui, galera. Dei uma entrada interessante aqui. Opa, quebrei já. Olha, mais uma minazinha, uma caverna. Interessante. Tubarão, ele pode sentir o cheiro de sangue, mano. 200 metros a 1 quilômetro. É muita coisa, cara. E ele consegue sentir uma vibração na água. Ou seja, você entrou na água e consegue sentir a sua vibração a, tipo... 200, 300 metros. Uma coisa assim, mano. É muito massa. E estudar tubarão é muito legal. Eu adorava. Quando eu estudava os animais na escola e tal, o que eu mais curti estudar era o tubarão. Peixe cartilaginoso. Quando eu descobri que ele era um peixe, eu fiquei tipo... Como assim o tubarão é um peixe? Não é um tubarão? Eu descobri ele. Ele é um peixe cartilaginoso. Daí eu ficava imaginando o tubarão versão peixe. Tipo, pequenininho. Um mini tubarão. Meu Deus do céu. Caraca, tem tubarão martelo aqui. Vamos lá. Vamos começar essa briga. Ai. Caraca, ele é forte. Toma. Nossa, ele deu uma rabada junto também. Vai. Você não é mais forte que eu, meu querido. Choque. Ativei o momento de choque. Beleza. Caraca, mano. Quando eu ativo o meu poder de choque, eu fico muito mais forte, velho. Olha isso. Destruiu o tubarão martelo. Ou não. Vai. Agora. Caraca, comi, velho. Cara, que doideira que foi isso aqui, hein? Curti demais. Estou descobrindo novos bichinhos, cara. Eu lutei com um tubarão martelo, cara. Que sensacional. O que é isso aqui? Uma balsa? É muito diferente o mundo aqui. Ah, é um barco. Um iate. Chique, chique, chique. E aí, rapaziada. Eu só quero visitar o iate, tá? Calma. Pera, pera, pera. Isso aqui é sangue? Você estava caçando tubarão? Você estava caçando tubarão, né? Caçando animais? Eu não queria ter feito isso, mas eu tive que fazer. Eu não gostei do que vocês fizeram. Fica caçando animal, é? Você gosta caçando animal, meu querido? Gosta? E agora? Será que você gosta com esse barquinho destruído? Curte? Curte? É, rapaz. Nunca mais vou caçar. Nunca mais vou caçar animal. O que tem no final do mapa, mano? Como é que eu passo daqui? Vai. Ah, tem um bagulho de choque super desenvolvido. Olha que doido. Mas por que eu não deixo o tubarão sair? Vocês não queriam o tubarão ir embora daqui? Tubarão está ameaçando vocês e tal? Deixa eu sair por aqui, então. Já que eu sou uma ameaça. Ó, só deixar eu sair aqui. É só desabilitar esse choque aí futurístico. Os caras não querem deixar a gente embora. Eles querem nos caçar. Ah, isso sim. Caçar, parece que os meninos de Mama My Bile estão em um passeio de arte. Destrua o alvo. Ah, vamos ouvir esse áudio aqui. Vendadora da maior empresa de barbatanas de tubarões dos Estados Unidos, Mama Maybelle Bryant, conseguiu uma frota de barcos recreativos. Os filhos mimados, Randall e Tyson, estão sempre pilotando por Sapphire Bay. Ah, então você aqui desse barco é um dos maiores vendedores de barbatanas de tubarão. Acontece que pegou o tubarão errado, meu querido. Se fosse o tubarão igual antes, tudo bem. Agora, esse tubarão aqui é um especial, rapá. Vai caçar outros, mas nunca mais vai caçar alguém como eu. Toma! Vai caçar... Meu céu, porque você vai morrer agora. Já era o maior vendedor de barbatanas de tubarão dos Estados Unidos, rapá. Já era. Olha, esse aqui tem... Ó, Marlin caçado. Esse aqui faz parte de uma missão. Eu matar esse cara aqui faz parte de uma missão. Vem, meu querido. Esse aqui eu vou matar rapidão. Ah, ele é muito rápido. Calma, peixe de espada. Deixa eu te comer. Nossa, eu versão de choque e detono rapidão. Comi já. Cara, que surreal. Eu tô muito forte, velho. Eu tô muito forte, na moral. Caramba, eu tô jogando com o tubarão há muito tempo e eu não percebi isso aqui antes. Quando eu acelero, olha aqui. Vou acelerar aqui e ele fica feitozinho de choque. Que doido, cara. Parem de me bater, velho. Se eu quiser eu mato vocês dois facinho. Para. A profusão de peixes. O papagaio manteve o tubarão martelo de Sapphire Bay saudável e com aparência estranha. Ah, então esses tubarões martelo aqui, eles se alimentam do peixe papagaio. Eu vim aqui atrapalhar a comida deles. Por isso que eles estão bravos. Mas vamos brincar, então. Vai. Dois contra um. Vamos ver quem ganha. Vamos lá. Vocês querem levar a sério? Querem brincar? Estão vindo pra cima e tal? Vamos lá, então, meus queridos. Vamos ver se são melhores. Vamos. Ativei meu poderzinho agora. Agora estou todo de choque. Vamos ver quem ganha agora, pá. Ó, me deu uma paulada. Tu é forte, hein, meu querido? Ai, estou me batendo mesmo. Toma. Deu uma rabada em um. Peguei outro aqui. Engoli seu amigo. Seu amigo já era. Agora só falta você, meu querido. Dei uma rabada e matei. É, deveria ter pensado duas vezes antes. Lembra no começo que a gente não conseguia matar jacaré, velho? Imagina a gente numa luta contra esses tubarões. Contra o tubarão martelo. E eu ia morrer na hora, velho. Tipo, na hora. Eu acho que assim, uma bocada só ia morrer. Igual a gente está fazendo com os peixinhos pequenos. Para, tubarão martelo. Eu não gosto quando me mordam, mano. Quando me mordem. Eu ganho de você. Você é fraco, mano. Você é fraco. Boca de burro. Vem aqui, então. Ah, não vai fugir, não. Agora que você está me deixando bolado. Vai ficar comendo os peixinhos? Eu te como também. Aí, ó, level 19. Finalmente. Bora. Finalmente, do nada. Eu estou evoluindo de level rápido. Diferente dos outros jogos, o Man Eater, quanto mais alto é o seu level, mais forte você é. Logo, mais fácil de upar de level. Geralmente, nos jogos, é mais difícil de você upar de level conforme você vai subindo, saca? Aqui fica mais fácil. Morreu. Viu? Foi me atacar e morreu. Bobão. Galera, a gente tem o objetivo aqui de destruir o alvo, que é de um pescador, mano. É melhor ver a caça ao tesouro como um hobby e não como um plano de carreira. Então, eles caçam por hobby. Ok. E a gente é outro tesouro, né? Vamos brincar, então, que eu sou seu tesourinho. Vai, me caça. Isso. Eu mal cheio perto, ele já tentou me matar. Ai, que azar, hein, meu querido? Olha o tubarão que você encontrou. Encontrou o problema, hein, mano? Eu sou diferente dos seus outros amiguinhos. Eu sou diferente dos outros... Nossa, explodiu o barco. Não, eu comi o barco. O que eu fiz com o barco? Coitado deles. Acho que vão ganhar de mim. Eu sou diferente dos outros tubarões. Eu sou fart. Sou poderoso. Ativei o superpoder. Olha a altura que eu saltei agora, mano. Que doideira. Eu tô destruindo os barcos pra eles terem que ficar nadando. E eles ficam nadando e eu só como, quer ver, ó. Ó, delícia de caçador. Delícia de caçador. Morram. Vou caçar a mãe, vou fazer pele de tubarão, vou fazer dente de tubarão pra vender, colarzinho. Vão sim. Já era, meu parça. Tô matando um monte de caçador do mal aqui, rapaz. Tome. Antes eu falava bem assim que a gente tava invadindo o território dos humanos. Agora a gente tá doceando. Agora são os humanos invadindo o nosso território pra nos caçar. Então agora é o seu favor de a gente destruir tudo, mano. Agora a gente tem que destruir tudo e sem medo. Sem medo que a gente não tá fazendo nada de errado. Tamo só vivendo. E salvando outros animaizinhos que não querem virar a bota de madame. Daí outro dia eu faço um vídeo jogando como caçador. Daí eu fico do lado dos caçadores. No momento eu tô fazendo jogando como tubarão. Eu tô do lado dos tubarões. Depois a gente inverte os lados. É que nem o GTA V, mano. Eu faço GTA V game mode e GTA V policial. Quando eu tô jogando como membro de gangue, eu sou do lado dos caras, dos bandidos. Quando eu tô como policial, eu sou do lado da polícia. Ah, agora eu vou morrer. Agora eu vou morrer. Agora eu vou morrer. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. De verdade. Eu preciso sair daqui. Preciso de mais vida, mano. Ah, esse caçador aqui vai me dar vida. Vem, meu delícia. Deixa eu te comer. Beleza, comer. Comer esse peixe aqui também. Ah, não. Esse aqui não. Oh, oh, oh. Quase eu morri. Quase eu morri. Quase eu morri agora. Olha a bomba. Os caras tão jogando bomba, velho. Bomba e metralhadora. Antigamente só tinha um arpão. Agora é bomba, metralhadora, granada. É tudo, mano. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ativar meu poder de choque. Eu destruí esses barcos aqui. Beleza. Tirei um caçador aqui. Comi. Show. Ó, esse aqui tá com uma metralhadora. Eu preciso matar ele, velho. Os caras tão com uma metralhadora que eu tenho que focar, velho. A galera do arpão é mais de boa. Mas, pelo visto, eles só tão vindo de metralhadora, mano. Grita não. Grita não que você tava atacando até agora. Até agora você... Nossa. Você viu a gente pegando no ar? Coloca aí o replay, edição. O cara saltando e a gente pegou no ar, mano. Que top, velho. Esse poder de choque, galera, ele tira muita vida dos barcos. Olha isso. Quando eu tô com o poder de choque ativo, é facinho de eu tirar a vida dos barcos, mano. Ó, agora eu não tô mais com o poder de choque. Mas antes... Ah, não. Tô sim, ó. Já devo estar destruindo aquele barco ali, mano. Uma delícia esse poder de choque. Meu Deus do céu. Ó, galera. Vou ativar o poder de choque bem do lado do barco e... Começar a destruir esse barco. Ó, o barco tá com vida 100%. Olha o tempo que eu vou demorar pra destruir ele. Já tá destruindo, já tá pegando fogo, mano. Olha isso. Caraca, que muita força, velho. Meu Deus do céu. Já destruiu o barco. Ah, não vai fugir não, meu querido. Não vai fugir não, querido caçador. Vamos lá. Tem mais caçador aqui, ó. Show de bola. Subi em cima do barco pra matar. Caraca, tô muito forte, velho. Tá maluco, mano. Caramba, tô quase no level 20. Será que eu vou virar o... Será que eu vou virar o tubarão ancião no level 20? Se bem que tá sendo muito rápido pra gente upar o level 20, então eu acho que... Que não vai ser tão rápido assim, não. Pra eu virar um ancião. Eu acho que ele vai ser lá pro level 25, sei lá. Vamos ver, na real. Galera, depois do tempo de guerra e põe tempo nisso, eu tô quase chegando na infâmia level 6. Cara, nosso tubarão tá muito forte. Tipo assim, eu fico batendo, ó. Ativei o meu level de choque agora. Cara, pega esse replay câmera letalida e eu mordendo o cara no ar, que top. Eu ativo aqui, ó, o choque e eu coloco o choque no barco, cara. É muita força. E, ó, eu amanheci em claro. Eu anoiteci em claro, velho. Dá uma olhada nisso. Já amanheceu, passei a noite lutando aqui e tô terminando, velho. Quase chegando na infâmia level 7. Olha ali. Já tá quase preenchendo o 6, moleque. Quase preenchendo o 6. Só que eu tô quase morrendo também, mano. Vamos lá, meu querido. Aguenta mais um pouco, tubarão. Aguenta mais um pouco. Só mais um pouco. É que é muito caçador, velho. Vem os 4 barcos de uma vez, uma média de 20 caçadores, cara. É muita coisa. É muita coisa mesmo. Beleza, guys. Completei o level 6. Daqui a pouco vai aparecer o caçador-chefe. Vamos lá, moleque. Só terminar de matar esses caçadores aqui e vai vir o caçador-chefe, possivelmente. Vamos lá. Cheguei ao nível 20. E não pediu pra gente evoluir, mas pediu pra gente lutar com o Skelly Pet. Skelly Pet? Pet? Lute com o Skelly Pet. É o Pet. Será que o próximo que eu vou lutar vai ser o Pet? O caçador que matou a mãe do Scorpionzão? Ah, meu Deus. Se for isso, cara. Se for isso, eu vou ficar muito feliz. Se eu vou terminar sem fame, eu vou atrás dessa missão aí, guys. Vai ser doido, doido. Vai ser doido, doido. Maioral do litoral, Tenente Xenon Sims. Xenon Sims. Ah, metralhadora. Vai ser massa. Vocês viram como é que é o barco dele, né? Não é nenhum desses dois. Me parece o terceiro. Esse aqui, ó. Esse aqui no meio. Vai. Vem, Tenente. Vem, Tenente. Vou acabar com você. O Tenente tá aqui? Tá ali. Tá ali. Tô vendo ele já. Já avistei o Tenente. Ele tá dentro do barco. Ah, tá se protegendo, né? Eu destruo o barco, não tem problema. Não tem problema que eu destruo o barco, eu destruo tudo. Pra te matar, eu destruo tudo, meu querido. Vamo, 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 vamo. Tô matando ele. Tô matando ele. Matei. Infame a level 7. Vou morrer. Vou morrer, mas fiz minha missão. Caraca, moleque. Infame a level 7. Não sei a brava. Foi muito bem. Bom, guys. Agora é hora de uma treta. Parece que a gente vai lutar com o Tubarão Martelo. Mas, geralmente, quando vem o Tubarão Martelo é de uma missão. Cara, ele vai ser de um level alto, possivelmente. Então, vamo ver a brincadeira aqui, mano. Isso aqui vai ser doido, doido. Olha só. Nossa, ele tem negócio de osso. Ele tem o Tubarão Martelo. Ele tem a barbatana óssea. Igual a nossa evolução, a nossa evolução, ia nos dar a barbatana óssea. Os outros Tubarão Martelo não tinham isso aqui. Ai, não é meu 21. Ai, meu Deus do céu. Calma, 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 calma. Vamo brincar, então. Vai, agora. Pegaram por trás. Vem. Nossa, ele é forte. Tomei um porradão dele ali, beleza. Vem, meu querido, vem. Toma. Ele é forte, mas não é dois. Você é forte, mas não é mais forte que eu não, meu querido. Vem. Vem, vem pra cima. Vou ativar o meu level de choque, vai. Ativei meu especial. Ah, agora vai morrer. É, eu nato... Mano, não é que ele nato forte. A gente tá muito forte, cara. Eu ativei meu especialzão aqui, velho. Nunca que ele vai me matar. Bora, bora. E eu desvio também super rápido. Eu tô muito rápido, cara. Pro maluco matar um desse aqui vai ser doido. Vai, morre. Continua, continua. Vou dar uma barbatana azada nele. Girei a cauda. Errei. Toma. Dendo uma caudada. Vou matar. Ah, eles fogem rápido, né? Já era. Comi. Liberei o corpo ósseo, guys. Caraca, mas eu gosto do meu estilo choque, velho. Eu prefiro evoluir o estilo choque do que ter um corpo ósseo, cara. Eu acho que tá top assim. Cara, foi doida essa missão. Foi doida. Bom, galera, é o seguinte. Quando eu explorar 50% disso aqui, a gente vai... Vamos nos liberar pra explorar o Golfo ou o Prosper de Sands ou sei lá. Tem vários mapas aqui pra gente explorar. E eu quero lutar logo com o Peter. Mas esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Faça o meu Instagram, RoboScoreOficial. E lembra que eu estou ao vivo nesse momento no Facebook. Na real, eu vou entrar ao vivo, né? Que agora são 4 horas da tarde, horário que eu tô gravando um vídeo. 4 horas da tarde tem live. Então é isso. Muito obrigado, todo mundo. Falou, fui. Tchau.